O vídeo de Ben 10, como você nunca viu, trouxe vários inscritos aqui pro canal. Inclusive, se você caiu aqui de paraquedas, aproveita, já se inscreve no canal aqui com o sininho e já deixa o seu ultra mega like, que galera, o vídeo de hoje vai ser um negócio muito sério. No vídeo de hoje a gente vai desbravar um conteúdo Lost Media, o conteúdo que foi perdido no tempo e nunca chegou aqui no Brasil, tô falando sério. Então a gente vai fazer esse vídeo, a gente não vai falar só pros inscritos do meu canal, mas sim pra todos que já passaram e amam essa franquia incrível. Porque eu, junto com a minha equipe, a gente descobriu novas imagens de aliens na pré-produção que nunca foram vistos do Ben 10 clássico. Ninguém nunca trouxe essas imagens em nenhum canto aqui do YouTube. Então, ó, você vai ver isso aqui com exclusividade no nosso canal, parceiro. Então já aproveita, não esquece sua inscrição, vamos ver esse vídeo em primeira mão, com exclusividade. Olá, rapaziada, essa rapaziada era parada. Muito obrigado por mais uma presença sua aqui no vídeo no canal. E quando eu tava editando aquele vídeo dos aliens do Carnetrix, acabou que eu tive que pegar algumas imagens e acabei entrando naquela página da Wiki americana das pré-produções de Ben 10. Onde ele descreve, né, como que a pré-produção funcionou. É aquela fonte lá onde eu tive que usar. Porém, galera, quando eu entrei na página, eu vi que tinha uma coisa diferente nela. Galera, é o seguinte. Quando eu entrei nessa página a primeira vez, que foi pra fazer o primeiro vídeo do Ben 10 como você nunca viu, que inclusive, quem ainda não viu ele, é só você clicar no card aqui em cima, que ele vai abrir aqui embaixo do vídeo, ou então vai abrir aqui do lado pra você, se você tiver no computador. Mas calma, vamos ver esse vídeo aqui primeiro, depois você passa pro outro, porque o negócio vai ficar sério agora. Eu percebi que tinha uma coisinha diferente nessa página. Tipo assim, tudo nela tava exatamente igual há 7 anos atrás. É, pois é, como você nunca viu, é muito antigo. Só que dessa vez, tinha uma imagem que não tava antes lá. Mas que imagem é essa, você deve estar perguntando. Galera, eu me deparei com essa imagem aqui. Presta atenção, rapaziada. Nela, a gente pode ver pré-produções do Massa Cinzenta, do Besta, Quatro Braços, Chama e XLR8. A gente pode perceber que nessa arte, eles estão bem próximos da versão final. Então, eu creio fortemente que eles já estariam no conceito de que eles seriam aliens. Pois lá naquele vídeo da pré-produção, os aliens não eram aliens. Eles eram, na verdade, super-heróis humanos. Então, tipo, esse BEM da pré-produção, com o cabelo ruivo, se transforma em heróis, com o Omnitrix, que também era muito diferente e se parecia mais com um relógio normal. Logo, esses aliens aqui já estão bem mais próximos da versão final. Então, eu creio que já tá no conceito deles serem aliens. E o próprio Dave Johnson também afirmou que todos esses aliens que apareceram desenhados aí pra vocês, que são da pré-produção, foram desenhados por ele. Dave é um artista que trabalhou como diretor de arte na primeira e na segunda temporada do BEM 10 Clássico. E o próprio Thomas Perkins afirmou isso daí posteriormente. Isso, galera, é uma imagem perdida no tempo, né? É um lost media muito raro. E foi retirado de uma foto publicada no perfil do Instagram do Phil Bouraça, lá em 2015. Mas, em 2015? Então, o que aconteceu com essa imagem? Quem que deu um boom pra isso se espalhar no fandom? E o próprio diretor de artes do clássico Nota, e até mesmo a Wiki americana também. Essa pessoa foi um usuário do X chamado Matt. Ele é um designer de personagens e roteirista, que fez várias publicações sobre esse assunto, sobre essa imagem. A princípio, ele até pensou que quem poderia ter desenhado os três primeiros era o Dave Johnson, e os outros dois era o Steve E. Gordon, por se parecer aliens mais humanoides. E olha só que beleza, galera. Ele remasterizou alguns aliens e fez versões limpas pra gente poder ver como eles seriam. E vale deixar nossos agradecimentos ao Guilherme Lessa, que é um artista digital lá do X. Ele remasterizou as versões dessa foto do Chama e do XLR8. Então, essas imagens vocês só vão ver aqui no nosso vídeo, já que a gente pediu pra ele fazer especialmente pra esse vídeo aqui do canal. E sério, ficaram simplesmente incríveis. A gente pode ver claramente que o besta era pra ser azul. Quatro braços e o massa cinzenta são até que parecidos com a versão final, porém, o quatro braços é mais corpudo e forte que a versão final. Eles também possuem trajes laranjas e o símbolo do Omnitrix vermelho. Provando que o Ben ainda estava com o traje idealizado na sua pré-produção antiga, onde a sua camisa era branca e laranja. Embora o XLR8 e o Chama na pré-produção aparentemente estão com um estilo diferente do desenho do David Johnson, eles também foram feitos por ele. A gente pode perceber que eles foram o que mais foram mudados posteriormente. Porque nessa versão da pré-produção, o Chama tinha pedras pretas e um fogo um pouco branco azulado. E outra que ele é ainda mais forte, né? O mais interessante é que a pré-produção do Chama com rochas pretas e o fogo azul claro, em algum momento ficou com as rochas vermelhas e o fogo amarelo, bem próximo da versão final. O XLR8 não era baseado em um Velociraptor hollywoodiano e era bem mais humanoide, mas já estava bem diferente da sua versão da pré-produção antiga. Ou seja, essa versão aqui não teria rodinhas nos pés. E convenhamos que a graça do XLR8 é o fato de ele ser um velocista único em meio a tantas a ficção, né? Um design diferenciado demais. Agora, se a gente fosse imaginar o resultado dessas versões pré-produções se mantendo até o final da série clássica como versões finais, talvez a série teria pequenas mudanças, mas pequenas o bastante para serem significativas na história da série. Porque o Chama tendo fogo um pouco branco, meio azulado, é incrível que eles colocariam o fogo dele mais poderoso por motivos de serem interessantes ao público. Ver que o fogo azul é diferente do normal, ainda mais tratando de uma série com um personagem novo. O Quatro Braços, por ser maior e mais forte, se ele seguisse sendo assim, os personagens conflitantes com ele teriam de mudar para serem mais imponentes em tela. Porque se não mudassem, não teria como a gente imaginar eles sendo superiores ou um tipo de ameaça para o Quatro Braços. Tipo o Jacuaré e o Porco Espinho. Se eles seguissem com o mesmo design para lutar contra o Quatro Braços dessa pré-produção, ficaria muito mais fácil da gente imaginar que eles levariam uma surra. Agora, com o Quatro Braços da versão final, isso não ocorre, porque todos estão com visuais mais palpáveis. Logo, o visual do Jacaré e do Porco Espinho também teriam que mudar, para eles também serem ainda maiores e mais parrudos, para não gerar um conflito visual. Cabuloso, não é? Só de mexer uma pecinha, várias outras peças são mexidas. Com o Bestas sendo azul, as Mega Bestas também seriam, já que elas são Vulpimusters, assim como o Bestas. Que você pode ver mais ou menos nesse exemplo, como seriam essas versões totalmente azuladas. E galera, uma teoria minha aqui. Essa parada do Bestas ser azul, mexeu muito comigo na boa. Eu fiquei muito inculcado com isso daí. E eu faço a pergunta para vocês. Mas por que então a versão final ficou laranja? Bem, em um contexto fora da série, aqui como espectador, a minha teoria é que assim como os outros aliens ali daquela foto teriam seus trajes laranja, possa ser que o fato do Bestas ser laranja na sua versão final, como conhecemos, seja uma herança, um resquício da sua versão de pré-produção. Já que o Ben da pré-produção, o Ben Ruivo, também tinha uma camisa laranja. Só que a diferença é que os outros aliens que tinham a camiseta laranja foram mudados para como a camisa do Ben na versão final, ou seja, preta e branca. Mas mesmo o motivo dele ser laranja, ter sido ou não uma herança da pré-produção, isso não significa que necessariamente isso seria por causa da roupa. Por exemplo, se os pelos dele fossem laranja mesmo e a camisa fosse laranja também, o laranja não seria necessariamente por conta da roupa, mas sim porque é a coloração natural dos pelos dos Vulpimusters. Um exemplo claro disso é o próprio Bala de Canhão, que tem a roupa preta e branca e tem a listra, né? A lista preta no meio do corpo. Só que essa lista não é por conta da roupa do Ben, que tem uma lista preta. E sim por conta da biologia do alien, que coincidentemente também tem uma lista preta naturalmente. Mas o que você acha? Eu viajei demais nessa? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Você imaginava que existia essa versão do Chama e do XLR8 perdida por aí? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos trocar melhor essa ideia a respeito disso aí. Compartilha com geral essa informação, porque na boa, esse tipo de coisa você só vai encontrar aqui. Quero deixar aqui também os agradecimentos à minha equipe, que me ajudou muito a fazer esse vídeo, porque, sério, a gente começou a conversar sobre isso tudo, começou a debater, pô, isso aqui é real, isso aqui é realmente, é verdadeiro, como que ninguém falou disso daqui ainda, que a minha equipe é sinistra, rapaziada, sério mesmo. Então, um forte abraço pra minha equipe aí, deixo meus agradecimentos ao pessoal que fortaleceu aí esse vídeo se tornar realidade. A equipe do canal é bruta, Fivar. Aqui do lado tem outros vídeos que você pode continuar assistindo. Eu sou o Lucas Sabedoria, um forte abraço, é nóis, Mario Bros, e até mais. Tchau.